É a liberdade, tudo é sempre atroz e cheio Como é que vocês vão vir com paz e sim, o tempo anê Ler-lê-lê, na pancê, não é quietê Quando o atracê, quem quer ser, a fim de ser Ler-lê-lê, na pancê, não é quietê Quando o atracê, quem quer ser, a fim de ser Ler-lê-lê, na pancê, não é quietê Quando o atracê, quem quer ser, a fim de ser Ler-lê-lê, na pancê, não é quietê Quando o atracê, quem quer ser, a fim de ser Ler-lê-lê, na pancê, não é quietê Como é que vocês vão vir com paz e sim, o tempo anê Ler-lê-lê, na pancê, quem quer ser, a fim de ser Ler-lê-lê, na pancê, quem quer ser, a fim de ser Ler-lê-lê, na pancê, quem quer ser, a fim de ser Amém. 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 Amém.